Boa semana, hein? Ó, quatro mamões, senhor! Quatro mamões, senhor! Quatro mamões, senhor! Fala, meu amor! Fala, senhor! Falou, Michael! Você é a Temói! Fica do Cônio ali do lado! Fica do Cônio ali do lado! Você daqui é nosso cliente! É a Temói! A Temói! Jesus falou! Muitos são chamados de poucos escorridas, hein? Jesus só vai salvar e se arrepender e entreve o seu nome! Entreve o teu caminho ao Senhor! Quatro mamões, cinco! Quatro! Cinco reais do você caroço! Quatro mamões, senhor! Cinco reais do você caroço! Quatro mamões, papai, é cinco! Cinco reais do você caroço! A volta do Senhor é certa! Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos! Quatro mamões, senhor! Se ele não voltar, a gente parte para a eternidade! Oi, Glória! Se ele não voltar, a gente parte para a eternidade! Oi, Glória! Vem da Glória, barão! Preparam o coração para encontrar com o Senhor Jesus! Seja pela morte, seja pela volta de nós!